Boa noite! Mais de 60 anos dedicados ao jornalismo. Atuante na política, acompanhou de perto o movimento da legalidade, liderado por Brizola em 1961. Atuou em jornal impresso, rádio e televisão. Ligado também ao esporte, por 30 anos foi conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Considerado um ícone por colegas de profissão, o nosso convidado de hoje no Frente a Frente é Carlos Henrique Esquivel Bastos. Também participam do programa os jornalistas José Antônio Vieira da Cunha, Gloves Malta e Marcos Meneghetti, do Jornal do Comércio. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar, Bastos, lhe perguntando um pouquinho sobre o seu início no jornalismo. Como começou o seu envolvimento com o jornalismo? Boa noite! Boa noite! Eu comecei no jornal, o Clarim, que durou só um ano, que era de propriedade do Leonello Brizola em 1955. Mas eu me orgulho muito do meu início de carreira, porque o Clarim, só em um ano de vida, ele revelou o Chargista São Paulo, foi o primeiro lugar que o São Paulo também trabalhou. Ele revelou o José Silveira, um grande jornalista gaúcho, que foi durante 20 anos secretário de redação do Jornal do Brasil no Rio. Ele revelou o Léo Schlaffmann, que foi editor do caderno de ideias e editorialista do Jornal do Brasil, fora hoje no Rio de Janeiro. Ele revelou o fotógrafo Erdo Schneider, que ganhou aquele prêmio Exo de Jornalismo com aquela foto do Jânio com as pernas trocadas da ponte de Uruguaiana. Então, isso me gratifica muito a parceria que eu tive, inclusive de outros colegas, como o Floriano Soares, que durante mais de 20 anos foi editor do correspondente Renner da Rádio Guaíba, da sua fase áurea. Então, o Clarim me marcou muito e marcaram muito pessoas que me levaram para o Clarim e que me iniciaram na profissão, que são o José Silveira, o Hamilton Chaves, uma figura incrível, o Carlos Conturci, um grande fotógrafo e um grande repórter, um grande jornalista. Então, ali que eu comecei e acho que comecei muito bem. Você já era ligado à política quando começou? Não, eu tinha participado mais de política estudantil, na UGES, como representante do colégio que eu estudava, mas da política partidária, não. Bom, e começou, então, no Jornal Impresso. E quando você foi para o rádio? Eu, depois do Clarim, eu trabalhei no Jornal à Hora. Quando eu quis ir para a Hora, não tinha vaga na redação, então eu fui ser inspetor de circulação e viajava todo o interior. Aproveitei bem e conheci todo o Estado. Mas, depois, quando surgiu uma vaga na redação, o Silveira e o Lauro Chaves me levaram para a redação da Hora. Aí eu comecei em rádio com o João Avenini, que era chefe de jornalismo da Rádio Gaúcha, quando a Rádio Gaúcha ainda era no edifício União, na Avenida Borges e Medeiros. Isso é ano de 59. Aí eu saí da Hora, fui para a Gaúcha, depois entrei na última hora. E aí, a primeira televisão que eu trabalhei foi na TV Gaúcha, já, mas aí, já no ano de 65. Essa experiência no rádio, Bastos, foi usada, né, posteriormente, na Rede da Legalidade, né, um momento importantíssimo da história, não só do Rio Grande do Sul, né? Sim, mas eu não participei da Rede da Legalidade. Eu acompanhei a Rede da Legalidade. De dentro do Palácio. Sim, porque na época da Legalidade, eu era repórter da última hora, da Assembleia. Então, eu passei todo o período da Legalidade no Palácio. Mas eu não participei da Rede da Legalidade. Quem comandou a Rede da Legalidade foi o Hamilton Chaves, que teve a ideia, inclusive foi ele que deu a ideia, o Brizola, de assumir a Rádio Guaíba, de um diálogo, do domingo de manhã. À noite de sábado, o Lott tinha mandado um manifesto a favor do movimento da legalidade. E o Maurício e o Hamilton tentaram colocar esse manifesto nas rádios. Então, saiu o manifesto na Rádio Gaúcha, tiraram a Rádio Gaúcha do ar. Saiu o manifesto na Rádio Farropilha, tiraram a Farropilha do ar. Saiu o manifesto na Rádio Difusora, o Terceiro Exército tirou a Difusora do ar. Então, quando chegou de manhã, o Hamilton sugeriu para o Brizola, governador, assuma a Rádio Guaíba, que é a única que se negou a colocar o manifesto. Então, é a única que continua no ar. Use ela, porque senão você não vai ficar só com o serviço de alto-falante e falando só para esse povo que está aqui na Praça da Matriz. E aí que o Brizola resolveu fazer uma intervenção na Rádio Guaíba. Bastos, você é um homem de rádio, um homem de TV, mas eu acho que você sempre manifesta e me parece que um gosto muito particular pelo jornal. Não sei se eu estou certo. Eu queria saber por que. Por que você sempre teve essa preferência? Eu acho que a minha criação, Passo Fundo, quando eu era guri, o meu pai assinava o Correio do Povo e o Diário de Notícias. E recebia os três jornais na cidade. Passo Fundo tinha o Nacional do Múcio de Castro, o pai do Tarso de Castro, o Diário da Manhã do Túlio Fontoura e o Diário da Tarde do Danilo Quadros, que é sogro do chargista Marco Aurélio. Então, eu lia muito o jornal, eu acho que isso ficou impregnado em mim. Hoje, os guris, que eu era um guri na época, de 12, 13, 14, 15 anos, que eu vim com 16 anos para Porto Alegre, hoje essa gurizada não lê jornal. Eles leem, eles vão para a internet. Mas na década de 50, na década de 60, o grande veículo de comunicação, junto com o rádio, eram os jornais. E esses jornais que você citaste, talvez esse gosto muito aprofundado, enraizado, seja muito pelo fato dos jornais naquela época terem uma participação política muito importante. Porque eles não eram, digamos, não faziam o jornalismo que se faz atualmente, eram um jornalismo muito mais engajado e muitas vezes até partidarizado. É verdade. Eu vou dar um exemplo do Brizola. O Brizola foi candidato, quando ele fundou o Clarim, ele lançou o Clarim como jornal diário que enfrentava a Folha da Tarde. Não era um jornal partidário, ele dava tudo que era notícia. Mas ele... Tinha o viés político bem acentuado. Por quê? Porque ele era candidato a prefeito, foi quando ele se elegeu prefeito. Ele fechou o Clarim assim que se elegeu. Em 58, ele abriu de novo o Clarim, mas daí já com o semanário. Então, ele sempre teve essa ideia de jornal. Depois, quando ele foi para o Rio como deputado federal, ele também teve um jornal lá. Então, ele sempre teve essa preocupação de ter um jornal. A tua argumentação é válida. O jornal era muito importante naquele período. E os jornalistas também eram mais militantes, eu acho, naquela época. Hoje, tu acha que teria espaço para um jornal como esse, o Jornal Político? A Hora. A Hora. A Hora não era política, mas... É que a verdade, para a tristeza minha, eu acho que o jornal está caindo. Porque essa geração nova são muito poucos. Eu tenho muitos sobrinhos, especialmente da minha mulher, que são muitos irmãos. Eu só tenho um sobrinho que lê jornal. Os outros acompanham tudo pela internet. Pois é, eu queria te perguntar também, Bárcio. Porque no tempo que tu começou, eu peguei essa fase, tinha jornalistas mais habituados até, preferiam, às vezes, escrever à mão do que usar a máquina de escrever. De lá para cá, houve toda essa revolução, essa revolução tecnológica, que é aí que impactou a mídia e, principalmente, o jornal. Como é que isso aí, de alguma forma, interferiu na tua atividade, no teu jeito de regercer o jornalismo? É que, na verdade, também, Malta, é que eu, de uma fase em diante, eu sempre fui chefe. Eu sempre fui editor, chefe de reportagem, diretor de jornalismo, de rádio ou televisão, editor político do jornal. Isso mudou um pouco a minha função. A minha função de repórter ficou lá para trás. O senhor chegou a usar a internet como meio de comunicação para se informar? Sim. Sim, cheguei porque eu terminei a minha carreira há dois anos, quando eu ainda estava na prefeitura. Quando terminou o mandato do prefeito Fortunati. Então, eu ainda acompanhei. Tu gostaria de ter sido mais repórter do que chefe? Que eu vejo tu falar isso com frequência. Eu gostaria de ser, e eu gostei mesmo da minha passagem, como repórter político. Que foi o que eu fui menos na minha carreira. Mas é a fase que eu mais gostei. Eu tive que ser chefe para ganhar mais. Essa era uma velha sina, do jornalismo, do tempo em que o repórter estava lá no primeiro escalão da hierarquia, e não tinha figura do repórter especial, do repórter correspondente ou coisa do gênero. Então, eu acompanhei porque, de alguma forma, somos contemporâneos em alguns momentos, não é, Bárcio? Então, um pouco bem mais moço que eu. Um pouco mais moço, mas convivemos. Tivemos belos momentos de conviver, especialmente na então TV Gaúcha. Sim, que eu te levei para lá. Que virou depois a RBS. E era no tempo ali que havia um tipo de jornalismo que era também completamente diferente do que nós exercitamos hoje, porque era no tempo do filme. que era um jornalismo que não te permitiu o erro, porque se o cinegrafista errasse naquele trabalho que estivesse fazendo, o trabalho estava totalmente perdido, porque, ao contrário do tipo de tecnologia que temos hoje, era uma tecnologia, então, que é isso, muito submetida ao erro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, essa discrepância, esses paradoxos acentuados que existem entre o tempo lá da década de 70, que você militaste mais na televisão, ao que você viveste agora, até poucos, três, quatro anos atrás. Ah, não, foi o avanço que teve, os meios de comunicação melhoraram. Mas aí, Guilherme, eu também tenho uma posição. Eu acho que esse avanço da tecnologia acomodou muito a reportagem. Do meu tempo de chefe de reportagem, da Zero Hora, em 1971, a redação ficava cheia até as duas da tarde, esvaziava e voltava a encher no fim da tarde. Há uns dois meses atrás, eu estive na redação da Zero Hora. Às quatro da tarde, ela estava lotada. Quer dizer, mudou a sistemática de apuração dos fatos. Eu acho que acomodou os jornalistas, os repórteres se acomodaram, e eles não estão onde que eles têm que estar, que é no lugar da notícia, que é no Palácio, que é na Assembleia, que é na Delegacia de Polícia, que é no estádio de futebol. Eles se acomodaram na redação. Essa é a minha impressão. Essa é a crítica que eu faço ao avanço tecnológico. Eu acho que o próprio, até os anos 70, mais ou menos, os veículos de uma mesma empresa meio que competiam entre si. O rádio tinha informações que ele não passava para o jornal da mesma empresa, e a TV também. Hoje, o jornal já não tem mais aquela surpresa, quando a gente olha na banca, já é previsível, a gente já sabe o que vai estar na capa, e já não surpreende mais. Isso aí também, tu acha que ajudou? Acho que ajudou, porque eram setores estanques naquela época. Tu colocasse bem. Por exemplo, no caso da RBS, a Rádio Gaúcha tinha o seu setor de jornalismo, a TV Gaúcha tinha o seu setor de jornalismo, a redação da Zero Hora era o outro ente. Já hoje, não. Tudo se mistura. Tem gente que trabalha nos três veículos. E aí fica tudo misturado. E aí tu vai ver o jornal no dia seguinte, tu já assististe aquela notícia na rádio, na televisão, sem falar também hoje na internet. O Bastos, uma coisa que surgiu com o avanço da tecnologia é uma interação maior com o público. Quer dizer, uma notícia no site tem uma resposta imediata. As pessoas comentam, as pessoas mandam e-mail para os jornalistas. Como é que era essa interação com o público? Em outros momentos, ao longo da tua carreira, isso mudou? Como é que era essa interação? Isso é um avanço significativo. A internet promoveu isso. A proximidade do público com o veículo, no caso, tanto o rádio como o jornal, como a televisão, como o próprio jornal. Essa interação entre o público e o jornalista. Isso mudou. Era mais distante do meu tempo. Mais antigamente, era bem mais distante. Mas existia algum tipo de interação? Mas aí, através de carta, de coisa, de manifestações, que eram muito extemporâneas, muito vagas. Você falou que o jornalismo hoje está sendo feito muito mais nas redações. Você acredita que viveu uma época romântica, boêmia, do jornalismo? Bom, eu acho que foi uma época romântica, mas não é só do jornalismo. Eu vivia aqui em Porto Alegre, o que chamam de anos dourados na rua da praia. Porque, na época, a gente ficava a noite inteira conversando ali na Praça da Alfândega. Hoje não dá para fazer isso. Hoje tu fica ali de noite e está sujeito a ser assaltado. Mas, na minha juventude, eu passava a noite com amigos, com Ibsen Pinheiro, com jornalistas, com outros amigos ali conversando. Bastos, tu falou na tua juventude. Uma das coisas boas de se trabalhar em redação é o convívio com jovens, que eu acho que tu preza muito, porque tu é uma pessoa que está sempre conectada com as pessoas. Tu gosta de estar coagorizada, não é? Tu treinou muitos jornalistas na tua vida, tu formou muitos jornalistas que hoje são grifes aí, que estão por aí. Tu gostaria de trabalhar mais com isso? Tu gostaria de aproveitar mais a tua experiência para passar para os jovens? Olha, hoje eu estou com muita idade, 85 anos. Hoje já está mais difícil para mim fazer isso. Mas eu acho que eu fiz isso durante toda a minha carreira. essa vivência. E eu tenho alguns calardões aí. Eu vou citar um caso do tempo que eu trabalhei na RBS TV. Havia uma resistência muito grande, porque o Geraldo Canale era o queridinho da Alice Maria e do diretor da Rede Globo da época. Armando Nogueira? E eles aceitavam só matérias do Jornal Nacional dos dois, do Canale. Do Canale. Então eu mandava matérias para os outros repórteres, que eram bons, e eles não aceitavam. Até que foi para lá o Dornelis. E começou a aparecer no Jornal Nacional. Daí eu fui reclamar para a Alice Maria, mas eu te mandava matérias do Dornelis e tu não aceitava. Agora tu está colocando ele. Ah, mas nós vemos uma garimbada dele, Bastos. Ele não tem mais aquela cara de guri, nós envelhecemos ele, ou sei o quê. Veio com uma história de cantínfas para mim. Porque a verdade é que ele era o mesmo Dornelis daqui, é que eles tinham aquela paixão pelo Canale, que era, sem dúvida, um grande repórter, mas os outros eram bons repórteres. Mas é aí que eu queria te registrar, que foi uma glória para mim. Foi uma edição do Jornal Nacional, que eu estava assistindo com a minha mulher, e apareceram dez repórteres gaúchos. E só um não tinha trabalhado comigo. Só o Caco Marcelos, que foi direto da Calda Júlio para a TV, em São Paulo. Esse é que ele é do Vieira, eu acho. É, ele trabalhou comigo. Isso. Então só o Caco não tinha trabalhado, só ele não tinha trabalhado comigo. Os outros, todos nove. O Gilberto Lima entrou com uma matéria lá do Mato Grosso. Todos, nove repórteres daqui, a Ana Terra. Todos os repórteres daqui. Aquilo ali, eu me emocionei. Era uma glória, era a glória. Eu me emocionei, a minha mulher disse, o que está acontecendo contigo? Daí eu mostrei para ela a televisão. Eu digo, todos esses aí trabalharam comigo, estão lá na Globo, agora hoje. Mas isso aí era um galardão que eu tinha. Eu sempre gostei de formar, gente. Nós temos um amigo comum, o Elmar Bones, diretor do JÁ, grande jornalista, que uma vez ele disse, Vieira, nós estamos condenados a formar jornalistas, a ensinar jornalistas. Que eles chegam jovens às redações, e os macacos velhos acabam repassando tudo aquilo que conhecem. E quando eles aprendem, eles vão brilhar em outros lugares, e a gente começa a destaca zero com um novo, digamos, aprendiz. Então, esse foi o teu destino durante 50 anos, em redação. Como é que foi lidar com a censura? Eu tenho uma tese, Malta. Censura mesmo foi só naquele período do AI-5, que tinha um censur, pelo menos aqui em Porto Alegre, das redações. Fora disso, foi a autocensura. Quem fazia censura na TV Gaúcha era eu, euzinho aqui, a mão do seu Maurício. Eu que controlava o que podia sair, o que não podia sair. O censura era eu. Não tinha censura ali do meu lado. Eu recebia uns recadinhos da Polícia Federal. Não pode publicar isso, não pode publicar aquilo. Mas censura lá dentro da redação não teve. Acho que é diferente do Rio São Paulo. Acho que nas redações do Rio São Paulo já teve mais censores das próprias redações. Agora... Mas tu recebia recados assim, isso não pode... Sim, claro. Até um recado... Qual foi? Era uma censura, não é, Básco? Que a gente recebia. Era uma censura. Porque a gente recebia na redação, diariamente, mais de um comunicado. Sim, que não podia publicar isso. Dizendo, olha, hoje não pode falar sobre o Brizola, que deu uma manifestação lá em Nova York, hoje. Sim, sim. Não pode mencionar, vai a... Mas era uma censura indireta, não é? Não tinha um censura na redação. Ah, sim, diretamente. Isso eu quero dizer. Censor da redação, aqui no Rio Grande do Sul, teve muito pouco tempo. Foi só nesse período do AI-5. É, nós temos um raro episódio de apreensão de publicação de jornal no nosso meio, que foi o Correio do Povo, exatamente por ter citado o Brizola, numa edição, quando a Polícia Federal aqui havia comunicado a todas as redações que não podia mencionar o Brizola. Então, foi um caso evidente, crasso, de censura ao jornalismo. E aí o doutor Breno não aceitou a censura. Não aceitou e manteve. Aí o ônus foi ter a edição apreendida. Isso, historicamente, não deixou de ser um fato relevante. O doutor Breno tinha umas broncas com o Brizola, mas mesmo assim, então não aceitou. Nesse caso, ele não quis aceitar a censura prévia se estabelecer. Eu vou contar uma história para vocês do doutor Breno com o Brizola. Eu era chefe de jornalismo da Rádio Guaíba, quando o Brizola estava voltando. O Armindo Antônio Razzolini era o diretor da rádio. Daí nós montamos um esquema para cobrir a volta do Brizola. Então, mandamos o Tayro Arreal para Foz do Iguaçu, o Bajo para Assunção, que era o primeiro lugar que vinha na América do Sul que o Brizola ia descer. Depois ele vinha, o primeiro lugar que ia chegar no Brasil era em Foz do Iguaçu. E depois ele ia para São Borja. Lá foi uma guria, a Tânia, não me lembro o sobrenome dela, e o Valdomiro de Oliveira. Foram para São Borja. E o Brizola ia chegar no domingo. E na sexta-feira o doutor Breno chama a minha e ao Razzolini. Dizam, olha, vocês estão montando uma cobertura aí. E a volta do Brizola, mas esse rapaz é meu inimigo. Eu não posso na minha rádio dar essa cobertura para o Brizola. E aí o Razzolini argumentando, mas o doutor Breno, o Brizola é notícia e a sua rádio é jornalística. Nós não temos como não registrar. Ele disse, não, mas isso aí é complicado. E daí contou as histórias das diferenças dele com o Brizola. Ele disse que, uma vez eu estava com o meu iate aí no Guaíba, estou ouvindo aquela palestra dele de sexta-feira, e ele estava no meio da palestra assim, enquanto a gente está trabalhando pelo Rio Grande, o doutor Breno está cingrando as águas do Guaíba aí no seu iate de luxo e tal. Eu dei um pulo no lugar que eu estava, a dizer. Aí outra vez, quando eu fui comprar essa gráfica que está aí, do Correio do Povo, eu comprei de segunda mão lá em Nova Iorque, eu estou em Nova Iorque e recebo uma gravação do programa do Brizola. Enquanto nós estamos aqui, lá butando pelo Rio Grande, o doutor Breno está lá em Wall Street com seus patrões de Wall Street e tal. Mas aí no fim ele se convenceu, e nós dissemos para ele que não íamos, transmitir se tivesse comício, ou alguma manifestação pública assim, a gente não ia transmitir. Os repórteres iam relatar o que estava acontecendo naquela cidade. Daí ele se conformou e autorizou a cobertura da volta do Brizola. O Breno revelou porque ele tinha, então, uma diferença com o Brizola. Isso. E o Brizola revelou quais eram as diferenças dele em relação ao Breno, com o Correio do Povo, no caso? Do que eu saiba, nunca. Ele teve sempre divergências com o Correio do Povo, mas eu nunca soube de que ele tenha alguma coisa assim especial. Ele teve um debate muito forte com o Pasqualini, na rádio, na TV Difusora. Um debate muito pesado com o Pasqualini. O Pasqualini, que era o diretor da Rádio Guaíba. E da Folha da Tarde. E da Folha da Tarde. Mas, se eu soubesse, o Brizola nunca. Ele teve divergências, mas não tão fortes como a que ele teve com a Rede Globo. Tu acha que o Brizola, a imagem que ficou dele, não corresponde pela forma como a mídia sempre tratou ele? Eu te pergunto isso porque eu sei que tu tem ligações até meio que familiares. Eu sou casado com uma sobrinha da Dona Nilza. Como é que tu vê assim? Tu acha que ele foi injustiçado na imagem dele, que ele merecia mais pelo que ele fez, pela atuação política? Olha, aí depende da opinião de cada um. Eu queria saber a tua. Eu queria saber o que tu pensa. Não, eu sou brisolista. Eu abracei a causa do Brizola, principalmente com o... Eu me tornei brisolista num episódio da legalidade. Ali eu me tornei brisolista. E eu sou um admirador do que ele fez no Rio Grande, as escolas que ele construiu, as escolinhas do Brizola e para o interior. O que ele fez nessa área da educação no Rio, quando foi governador, aqui no Estado, quando ele foi governador. Então, para mim, a saída para a marginalização dos jovens é a educação integral, não adianta. Essa é uma tese do Darcy Ribeiro e é real. Darcy Ribeiro, há 20 anos atrás, disse se não investirem agora em educação, vão investir em presídios. E é isso que está acontecendo hoje. Ele anteviu isso há 20 anos atrás. Então, isso me identifica com o Brizola. Agora, como jornalista, eu sou democrata. E acho que tenho que respeitar o direito daquelas pessoas que discordavam do Brizola e que criticavam o Brizola. Passou, aproveitando, assim, esses teus laços familiares, não é? Você acabou de citar o do Brizola, de alguma forma, mas você tinha laços com o Jango, não é? Sim, a minha sogra era irmã do Jango. Isso te ajudou, te atrapalhou na profissão? É que eu já tinha uma carreira na profissão quando eu me casei. Então, eu já estava feito profissionalmente, vamos dizer. Isso não alterou a ordem das coisas. Bastos, então, eu vou pedir licença. A gente continua, então, conversando sobre esse assunto na volta do intervalo, porque o Frente a Frente já volta. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala com o jornalista Carlos Bastos. Bom, nós falávamos, no primeiro bloco, um pouquinho sobre a legalidade. Gostaria de retomar o assunto. Bastos, eu gostaria que você relatasse um pouco como era o ambiente dentro do Palácio. Bom, o que eu posso dizer? Eu fiquei todo o período dentro do próprio setor de comunicação, que é onde foi instalada depois a rede da legalidade. Tinha jornalista de todo mundo. Tinha inglesa, pericano, argentino. Tinha gente do Rio, São Paulo. Tinha muita gente ali no Palácio. Tinha muitos jornalistas. Mas o ambiente já era de tensão. E, principalmente, depois do discurso que o Brisola fez, na segunda-feira, dia 26 de agosto, às 11 da manhã, dizendo que tomou conhecimento de uma ordem do Ministério da Guerra em Brasília para que o Terceiro Exército providenciasse no bombardeio do Palácio, aquilo deixou o ambiente muito tenso. Entre todas as pessoas que estavam lá dentro, o ambiente ficou mais complicado ali. Até o José Aguimarães fez uma brincadeira, porque começou a sair muita gente que estava dentro do palácio. E o José chegou e disse assim, fechem as portas, senão daqui a pouco não fica ninguém aqui. O José era muito brincalhão. Mas foi um período difícil e muito tenso. E o Brisola foi muito corajoso. Tu estava lá, desculpe, só... Tu estavas lá como repórter ou tu eras funcionário da comunicação do governo? Não, eu não era funcionário. Eu era repórter da última hora. Eu cobria a Assembleia para a última hora. Mas no período da legalidade, eu fiquei todo o tempo lá no Palácio. E como é que tu mandava a matéria? Era por telefone? Por telefone? Como é que fazia? Eu escrevia lá no Palácio mesmo e mandava para o jornal. Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte. Em agosto de 2011, o senhor deu uma entrevista para o Jornal do Comércio e disse exatamente isso aqui. Sempre procurei não misturar minhas paixões esportivas ou partidárias com minha profissão. Mas na legalidade, sou réu, confesso. Fui mais militante que jornalista. É verdade. Eu gostaria que o senhor justificasse essa... Esse depoimento eu dei nos 50 anos da legalidade para o Jornal do Comércio. E eu confirmo isso. Eu, toda a vida, e é um galardão que eu tenho, porque eu sempre tive clube, que eu sou muito gremista, eu sou um gremistão, e partido. Eu sou do PDT. Era do antigo PTB. Mas eu sempre consegui separar as coisas. Sempre como jornalista, eu procurei separar as coisas. E consegui. Na legalidade, não deu. Foi muito forte o episódio, e aí eu fui o militante. Tu acha que teria espaço hoje no Brasil para um movimento que nem foi a legalidade? Acho muito difícil. A legalidade foi um fato diferenciado. É o primeiro caso de um civil que derrota um golpe militar. Porque tem golpes militares que são derrotados por militares. Mas o caso de um civil comandar uma insurreição contra um golpe militar é o único que eu conheço. O civil, o Leonel Brizala. Sim. É isso. Foi o momento que mais marcou a sua carreira? Ah, foi. Foi o episódio mais forte da minha carreira. Esses episódios fortes da carreira, eles te chegaram, tu te emocionava, te impactava, tu te sente assim. Porque tu cobriu polícia também durante muito tempo. Cobri polícia. Isso aí, tu acha que o jornalista, ele consegue ficar frio diante dos fatos ou ele também... É, eu me lembro, por exemplo, do tempo que eu era repórter policial, um fato que é um cidadão que matou a esposa aqui em São Leopoldo, porque tinha se apaixonado por uma jovem. E eu fiz uma entrevista com ele e me impactou a frieza dele. Como ele disse, olha, eu não tinha saída, eu tinha que fazer isso. Batei porque eu não tinha saída. Ela não deixava eu me separar e eu estava apaixonado pela moça e tal. Aquela cena me impactou muito. E assim como essa cena da polícia, em outros episódios da minha carreira toda, me impactaram. Existe uma cobrança por imparcialidade hoje, talvez pela polarização política que o Brasil vive, em que a gente vê muito, principalmente na internet, comentários do tipo Ah, o jornalista escreveu isso porque ele é ligado a tal corrente política. Dá para fazer jornalismo tendo posição política, Bastos? Eu fiz isso. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu só puxei para um lado na legalidade. Eu fui editor de esportes, eu sou cremista roxo. E fui editor de esportes e acho que agi com isenção. E uma vez até me quebrei. Fiz uma, tomei uma decisão equivocada pela minha busca da isenção. Foi quando o Grêmio saiu campeão do mundo, em 1983, eu dirigia o jornalismo da TV Gaúcha. E o Bosco, João Bosco Vaz, tinha conseguido uma entrevista com o Renato, antecipada, antes de ir para Tóquio, dizendo que queria sair do Grêmio. Aí, entrou em discussão quando publicasse a entrevista. Aí, o Jorge Seade, que era o diretor de esportes, e o Vacari, que era o diretor de programação da televisão, defendiam, por casualidade, os dois eram colorados, defendiam que tinha que sair logo depois que o Grêmio ganhasse a Copa do Mundo. E eu defendia a tese que teria que sair no outro dia, dentro do programa de esportes, ao meio-dia, na segunda-feira. Ficou aquela discussão tal, no fim, eu digo, bom, como eu sou suspeito, porque eu sou conselheiro do Grêmio, eu sou diretor do departamento, então, eu vou acatar a tese de vocês. Mas foi um erro meu. Eu tinha que ter assumido o ônus da decisão. E aí, eu quis ser independente e isento, e me quebrei, porque daí colocaram logo depois do Grêmio sair campeão, e foi uma repercussão negativa dentro da torcida do Grêmio, que é óbvio, impressionante, né? Que tentaram apagar o título do Grêmio com a entrevista do Renato. Te acusaram de ser colorado. Quer dizer que é mais complicado, então, ser torcedor de clube, ter torcedor clubístico, do que ter algumas vinculações políticas ou partidárias? Ah, pode estar certo que clube é muito complicado. Grêmio e colorado torcem contra o Brasil, quando tem o jogador do adversário da seleção brasileira. Passos, eu tenho uma curiosidade, assim, porque numa determinada época, a gente começou a ouvir, assim, ó, o Passos virou produtor rural, agora está lá cuidando do gado. Como é que foi essa fase na tua vida? Tu gostou? Foi bom? Eu fui fracassado. Eu fui fracassado. Tá, mas fala um pouquinho sobre isso. Eu fui fracassado, que quando eu saí do governo Colares, eu decidi largar tudo e ir cuidar da fazenda da minha mulher, lá perto de São Borges, em Itacurubi. Mas como produtor rural, eu fui um fracasso. Então, não deu certo, eu tive que voltar. De todas as passagens por Clarim, A Hora, Última Hora, Zero Hora, Jornal do Dia, TV Gaúcha, Jornal do Dia, RBS TV, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, TVE, da qual fosse o diretor de jornalismo aqui, de todos esses N veículos nos quais trabalhaste. Qual é que você considerou assim o mais marcante de todos? Que você botaria assim na parede de tua casa lá? É difícil, porque eu tive uma passagem muito boa no Jornal do Comércio. A minha fase agora de ter uma coluna no Jornal do Comércio. Mas A Última Hora foi uma vivência muito interessante, sabe? Por quê? Conta para nós aí. O que era A Última Hora? Por quê? É porque era um jornal que, primeiro, tinha uma posição política, que eu me identificava com ela. E era um jornal diferenciado. E o charme de trabalhar para o Jornal do Samuel Weiner, porque eu tinha uma paixão pelo Samuel Weiner. Eu conheci pouco o Samuel Weiner. Mas eu tenho um episódio até que me marcou muito. Quando o Samuel Weiner veio a Porto Alegre, fez uma reunião com a redação, mas estava toda a redação. E nós conversamos ali com ele, então. Uma conversa longa, foram umas três, quatro horas. Mas não vi mais o Samuel Weiner. Mas na inauguração de Brasília, eu fui numa comitiva do governo do Estado para a inauguração de Brasília. E aí encontro o Samuel Weiner com a Danusa, que era a esposa dele na época. Danusa Leão. Danusa Leão. E o que era líder do PTB da Câmara, e que era sócio dele na última hora, Bocaiu Vacunha, no Salão Verde da Câmara. E eu estava junto com o Floriano Soares, jornalista, que também era da última hora da época. E ele nos olhou e disse, o que é que os meus repórteres gaúchos estão fazendo aqui? Eu me surpreendi, por ele ter nos reconhecido, entendeu? Ele nos reconheceu, perguntou e a carreira do Samuel era muito rica. Então, eu me apaixonei pela figura do Samuel. Então, isso me identificou muito com a última hora. Eu tive uma vivência muito boa naquele período da última hora. Embora tenha sido um jornal que teve um período de vida bastante curto. Sim, sim, sim. A última hora surgiu logo no começo do governo do Rio, no começo do governo do Getúlio, e terminou logo depois do golpe de 64. E aqui em Porto Alegre, ela só veio a existir mesmo de 60 a 64. Aí que ela se transformou em zero hora. Bastos, você também foi diretor da TVE, como a gente citou, não é? Eu gostaria de saber a sua visão sobre a comunicação pública hoje e quais são os desafios. Olha, a minha experiência aqui na TVE foi muito boa. e como eu coleciono galardões, nós ganhamos muitos prêmios aí de jornalismo, na minha passagem aqui pela TVE. O programa TVE Repórter ganhou muitos prêmios. E foi muito boa a experiência, foi mais uma vivência que me gratificou muito. Bastos, como é que é conciliar a família com uma carreira tão longa e com jornadas tão longas também no jornalismo, né? É fácil? Vou te sintetizar com agora, para mim. A minha mulher era acostumada que eu saía de casa às oito da manhã e voltava às oito da noite. Agora eu estou em casa a todo tempo. Então ela procura que eu arranje algum programa. Não tem janta com os teus amigos essa semana? Não tem aquele almoço na turma da prefeitura? Ela quer se ver livre de mim, é isso que eu posso te dizer mal. E tu sente falta daqueles tempos mais assim, de agenda cheia, tempos agitados? No primeiro momento eu me deprimi um pouco em casa, mas agora já me habituei. Agora já superei a fase inicial da saída da profissão. O Bastos, você estava falando de como conciliar a posição política com o jornalismo aqui. Eu gostaria que o senhor comentasse os ataques que a imprensa tem recebido nos últimos anos. Parece que o público espera que o jornalista escreva o que ele gostaria de ouvir e quando isso não acontece ele acusa o jornalista de ser vendido, de ser do partido de oposição. Eu queria que o senhor comentasse esses ataques à imprensa. Isso é uma injustiça contra os jornalistas, porque o jornalista tem que descrever o que está acontecendo na ótica dele. O repórter está ali para reportar, para descrever aquilo que ele está vendo. E aí, eu acho que é injustiça isso com os jornalistas. E outra coisa, se o cara se engaja e tem posição política, e defende essa posição política dentro da sua profissão de jornalista, é o direito dele. Vai dar a sua opinião. O outro acata ou não acata, como é o direito do leitor aceitar ou não aceitar. Agora, essa insurgência aí, eu acho indevida. Nós estamos vendo imagens da legalidade, não é mesmo, Bastos? Bom, você também acompanhou a carreira do Jango, não é? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Mas o Jango eu acompanhei mais à distância. O que eu acompanhei do Jango foi, uma vez que ele esteve aqui em campanha, ele era candidato junto com o Marechal Lott. O Marechal Lott era candidato à presidência, e ele veio em campanha como candidato à vice-presidência da República. Foi a vez que eu estive mais próximo dele. Tive todo o roteiro dele. Foi a vez que eu estive mais próximo. Eu estive muito mais próximo em atividade e convivência com o governador Brizola do que com o Jango. O Bastos, falando no Jango e no Brizola, eu queria que você contasse um pouco da divergência deles no final do movimento da legalidade. Quer dizer, o Brizola não queria aceitar o parlamentarismo e o Jango, sim. É, mas ali houve uma divergência, mas o Brizola aceitou a posição do Jango. Ele divergiu. Qual foi a insurgência dele? Isso eu marquei. A partir do momento que o Jango chegou no Brasil, que já tinha aceito o parlamentarismo em Montevideo, da reunião com o Tancredo Neves, o Brizola não falou mais. Ele falava de três a quatro vezes por dia na rede da legalidade. Ele não falou mais na rede da legalidade. A partir do dia que o Jango chegou, o Brizola não falou mais na rede da legalidade, porque ele estava divergindo com relação à aceitação do parlamentarismo. Mas a briga feia mesmo foi no episódio do golpe, quando teve a reunião na casa do comandante do terceiro exército, que era o Ladário Teres, ali na Cristóvão Colombo, e que o Brizola queria resistir e o Jango não queria resistir, que ele quis evitar o derramamento de sangue. Qual é a sua opinião? O Jango deveria ter aceitado o parlamentarismo? Eu tive, na época, eu tive no lado do Brizola, que eu achava que o Jango não podia aceitar o parlamentarismo, e depois que ele tinha que resistir, em 1964. Mas isso foi naquele momento. Depois que eu me informei do que estava acontecendo de fato, quando anos depois surgiu o problema que a marinha americana estava ao largo do bar territorial brasileiro, em 1964, não tinha como resistir. Então, eu acho que o Jango estava certo. Mas na época, no teu entendimento, devia haver a resistência. O Jango não devia sair do Brasil e devia enfrentar aquele movimento militar que estava desenhado ali. Mas isso eu mudei de posição e até vou fazer um depoimento aqui. No ano novo do século, em 2000, eu passei na residência do Brizola do Rio. E uma hora nós ficamos sozinhos, conversando, e eu falei para ele que eu tinha a mesma opinião dele na época, dos dois fatos, e que tinha mudado de opinião. E ele me disse, ele continuava... Ele não mudou de opinião. Ele não mudou de opinião. Tu está equivocado, mas... Tu acha que haveria derramamento de sangue mesmo? Sim, sim. Ah, é isso aí que pensaram, não é? Especialmente sabendo, depois que a armada americana estava aí pronta para qualquer... Não tinha condições. O estamento militar optou pelo golpe e, para mim, o fator decisivo foi o comandante do segundo exército, o general Cruel, que era compadre do Jango. Diz uma coisa, Basti, por que que tu não... Tu foi para Brasília na época da Constituinte, né? Por que que tu não gostou muito da experiência, assim, Vitão? Não, eu gostei muito da vivência, porque eu cobria um período rico em Brasília, que foi a Constituinte. Mas a cidade... Eu estava com meus filhos todos em Porto Alegre. A minha mulher é muito ligada à mãe dela, quis voltar também por causa da mãe dela. Então, isso aí que... Eu não me adaptar em Brasília. Todo mundo se apaixona por Brasília. Eu sou uma das exceções. Não gostei muito de morar em Brasília. Mas da profissão, do exercício da profissão lá em Brasília, eu adorei. Adorou o quê? Poder circular nos corredores parlamentares? Eu acompanhei toda a Constituinte, eu estava no... Passava a tarde no Congresso, acompanhando os trabalhos, convivendo com os deputados. Aqui mesmo, quando eu estava cobrindo a legalidade, eu acho que, se não me engano, a Assembleia era pequenininha ainda. Sim, era ali do lado. Daquele prédio que existe ainda ali do lado. Tinha muito menos assessores, a política era menor. Tu acha que a política está muito... Teve um gigantismo exagerado aí da política nesses últimos anos? Eu vou te dar um exemplo desse gigantismo. Nesse tempo da legalidade, o PTB, na época, tinha 24 deputados. Tinha três secretários de bancada. Hoje, cada deputado tem dez assessores. Essa é a pequena diferença. O PSD tinha 17 deputados, tinha dois secretários. O PL tinha sete deputados, tinha dois secretários. Secretários que tu fala, secretários... Da bancada. Da bancada. Assessores. Assessores, hoje. Hoje são dez assessores por deputado. O Serenu Chais costumava contar uma história do apartamento que ele dividia com o Brizola, quando eles eram deputados. O senhor acha que a política se afastou da vida real das pessoas? Os deputados têm dificuldade em contatar com os eleitores diretamente hoje? Não, eu acho que os deputados, esses deputados aí, eu acho que são injustiçados nesse terreno, porque eles viajam muito, principalmente os eleitos pelo interior. Eles têm que estar muito lá na base, dando atenção para o eleitorado. Mas eu acho que a referência do Serenu, o Serenu morou com o Brizola, quando eles eram estudantes ainda e não eram... Não eram... O Brizola não era deputado e o Serenu não era vereador ainda. Eles se conheceram da criação do PTB e ali que moraram juntos numa pensão na rua Marichal Floriano. Os nossos políticos todos, vamos excluir Brizola, vamos excluir Jango, vamos excluir Getúlio, desses políticos todos que passaram e com os quais tu conviveste, quem é que tu considerou, assim, mais marcante na história do Grande do Sul? Ah, é uma... Eu acho que tu está excluindo o Brizola, eu acho que o Brizola mais que o Jango, porque o Jango fez... Você está excluindo o Sor Concur na tua vida política e profissional. Os Sor Concur não entram aí. Vamos para os demais. É que eu conheci muita gente boa. Pedro Simão é uma figura importante na história do Rio Grande do Sul. Eu convivi com o Simão desde o tempo de estudante, eu era vizinho do Simão na Lá Plotásio Alves. Então eu tenho uma vivência com o Simão e uma admiração pelo Simão. Eu acho que seria o meu nome aí para responder essa tua questão. Assino embaixo, então. É. Vai ser recíproca. Tu te considera um cara de esquerda? Sim, esquerda. Hoje ainda, quando tu começou, tu era um de esquerda. João Avelini, que era secretário do Partido Comunista do Rio Grande do Sul e que foi um dos melhores amigos que eu tive na vida, me considerava a linha auxiliar do Partidão. Ele dizia que eu era a linha auxiliar do Partidão. Mas eu me considero de esquerda, mas com preocupação no social. Mas não da extrema-esquerda. Em uma entrevista ao PDT, o memorial que eles têm dedicado a Brizola, o senhor mencionou o seguinte, que o Jango foi um injustiçado na história do Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Porque a campanha que foi feita contra o Jango é que ele era despreparado. Compara o Ministério do Jango, os ministérios que o Jango teve, as personalidades que o Jango teve do Ministério dele com esse Ministério que está aí hoje. O Jango teve o Tancredo Neves de primeiro-ministro, teve o Santiago Dantas de primeiro-ministro. Não, o Santiago Dantas foi só indicado, não chegou a ser primeiro-ministro. Em relações exteriores, foi o Santiago Dantas. É. Ele teve o Ministério de primeira linha, Darcy Ribeiro, Waldir Pires, o Gabriel Passos, o ministro de Minas e Energia, o Eliezer Batista, pai desse Elke Batista, que era um gênio na área de mineração e dominava tudo. Ele teve ministros de primeira linha, compara com hoje. Então, o Jango foi injustiçado por isso. O Jango foi taxado de comunista. O Jango é super católico, a família do Jango é super católica. A irmã do Jango, que é minha sogra, ia à missa todos os dias, as irmãs dela também iam à missa todos os dias. Então, o Jango nunca foi comunista. E a campanha contra o Jango era que ele era comunista. Ele convivia bem politicamente com os comunistas. Isso o Jango tinha, que o Brizola nunca conviveu muito bem com os comunistas. O Jango, sim. Então, acho que tem algum paralelo do que a gente vivencia hoje nas ruas, esse acirramento aí, com o que tinha na época, getulismo, anti-getulismo? É a mesma coisa? É diferente? Acho que no período da campanha, principalmente do Lacerda contra o Getúlio de 54, se assemelha um pouco ao que está acontecendo hoje. Essa bipolaridade, essa insanidade até que eu considero. Na época também havia isso. E a gente tem um veículo equivalente, por exemplo, Última Hora, que era o partido ligado ao PTB. A gente tem um veículo hoje que faça mais ou menos o mesmo papel, na sua opinião? Que eu saiba, não. Eu não vejo nenhum veículo hoje que defenda as posições que o Samuel Maire defendia, porque o Samuel Maire, na verdade, ganhou o jornal para defender as causas do Getúlio. O Getúlio deu condições para o Samuel defender, porque era toda a imprensa contra ele, então ele quis um jornal que defendesse as posições dele. E hoje eu não vejo isso. Naquela época, eu já vi o senhor falando isso em algumas entrevistas, que, em geral, os jornais eram bem conservadores. Qual é a sua avaliação hoje dos meios de comunicação? Também, João. O Globo continua conservador, o Estado continua conservador, a própria Folha de São Paulo, que é um pouco mais avançada, mais progressista, também é conservadora. Então, a imprensa continua conservadora, é a mesma imprensa naquela época. É uma imprensa golpista? Não, eu não diria que seja uma imprensa golpista, mas é uma imprensa conservadora. Mas eu não diria que seja golpista. Bastos, tu que observa a história do Rio Grande do Sul desde que tu começou lá, com quantos anos tu começou mesmo? 15, 16? Na profissão, 55. Mas tu tinha quantos anos quando começou no jornalismo? 19. 19. Então, assim, tu acompanhou o Estado nesse tempo todo. Como é que nós conseguimos chegar a este ponto de crise do setor público? Como é que tu vê isso? Como é que tu explica? Olha, eu não sei. O Rio Grande teve um problema, que eu acho, que nunca teve um governador reeleito. Ou um governador da mesma origem, reconduzido. era sempre a alternância de poder. Isso é histórico. Se elegeu o Walter Jobim e em 50 se elegeu o Ernesto Dornelis do PTB contra o PSD do Walter Jobim. Em 54 se elegeu o Hildo Meneghete contra o PTB do Dornelis. E assim, depois o Brizola contra o Meneghete. Depois o Meneghete, e assim foi. depois do período do golpe da Revolução de 64, que teve os vários governadores da mesma origem. Mas depois, quando se democratizou o país, aconteceu a mesma alternância. Esse que eu acho que é o grande problema do Rio Grande. Bom, Bastos, nosso tempo infelizmente já terminou. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, agradeço também aos nossos convidados e agradeço a sua audiência. Uma boa noite para você. e a sua audiência.